oi oi gente tudo bem acho que mais um vídeo pra vocês de roblox e pessoal está aqui junto com oi gente tudo bem e com o cláudio e pessoal a gente está aqui no marretão especial de três anos e pessoal bora para a partida pessoal está começando aqui quem é o marretão e ele já pegou alguém eu também da última vez eu quase não consegui escapar só que todo mundo escapou é porque eu ficava vigiando aí ele as pessoas não perdiam vida aí eu dei um monte de olé no cláudio pessoal vocês viram aquele vídeo se vocês não viram eu vou deixar no vizinho do cantinho da tela ele saiu o cláudio eu errei ai não não que eu digo não e ele já me marretou ele vai ganhar mas ele é muito bom manda ele já me prendeu ele já é level 100 cláudio se tu ficar muito aqui por perto eu não vou perder vida tem que ficar mais longe né cláudio olha manda eu nem tô perdendo vida a água a legal quando a gente perde vida o nosso nomezinho fica azul a mim marretou de novo pedro tá noob é porque o meu personagem tá mais lento não não acredito o cláudio vai ganhar pela milésima vez eu sou muito ruim eu sou ruim todos os jogos eu sou até aqui mais ou menos a gente vai para mais uma partida né olha pessoal então bora para a próxima partida pessoal adivinha quem é a fera eu ai tá azul que lindo eu amo azul ah eu vou pegar vocês tudo cadê vocês é vai ser impossível não acredito que agora começou a bugar o meu cláudio volta aqui cláudia e eu te dou uma marreta marreta que tu quiser eu te dou todos os meus pets no Adopt Me Pedro não fale isso acertei agora? ai olha o bug que dá agora acertei? aleluia aleluia a gente ama que tem ver a guapu cláudio eu vou te prender na sala que tu me prendeu daquela vez qual? ah é e eu também vou ficar vigiando porque eu não quero que o cláudio não fuja Que eu gosto muito dele Então, outra pessoa Ah, quer dizer que a Amanda tá hackeando, né? Não Ah, agora a luz aumentou Sério? Sério, ele precisa vigiar mais de longe O Codito azul É porque ele tá preso Tá, cadê? Ninguém vai vir salvar o Claudio, não? Deixa eu dar um olho Upa, menino Pessoal Pessoal, o Hulk tá aqui, Pessoal Ah, o Hulk tá aqui Ah, não fujam, por favor Senão eu vou ficar muito triste com vocês Eu vou ficar aqui, esperando Esperando o menino dessa vez É, mas aí pelo menos eu vendo o menino Ah, não vale fechar a porta Não Não vale que eu fico triste com vocês Não, para de salvar Ah, para de salvar agora E para de tentar fugir Mas aí não, minha avó, eu vou ajudar Porque Aqui estão vindo salvar o tempo todo Aí aqui Vai ser mais fácil para eu não pegar Espera, tem alguém no buraquinho, né? Bem Ah, bem feito E nem salvou Olha Ah, não vale Olha, aperta a dobra Nem salvar Não vou ficar muito triste com vocês Menino, agora o menino sabe O menino vai vir me salvar E o Pedro não vai ganhar Vou sim Não vai Tadinha do meu primo Querido Não vale fugir Poxa, Pedro Eu sabia que já ia fugir Meu malvado Você quer que sua irmãzinha acangele o plantinho dela também? Quero Poxa Salvado Só mesmo, muito obrigado Malvado Ai Isso dói, tá? Todo mundo vai levar marretada E vai morrer Agora volta eu Menina, Tadinha Cala Ah, sério? Qual sala? Não podemos Me mostra, Claudio Porque ele não te salvou E não podemos Ah, o Claudinho ainda quer falar Tô triste com ele Ah, ele tá vindo salvar, é? Não fala, bestado É, ele tá no buraquinho, é? Gente, perdendo Vai com você, tua Ai, bugou aqui Ele nem salvou Ele não salvou Vai, ele vai voltar pra salvar que eu sei Vai, ó Amanda Cadê a Amanda? Ah, Amanda Não vale Eu vou denunciar vocês também Não pode? Pode sim Vou denunciar o menino Porque ele fica salvando todo mundo Mas é o trabalho dele, né? Eu tenho que virar em qual sala? Do Pedro Ah, Amanda Por favorzinho Ai, tô A mudança dessa sala, né? É, pra gente gravar vídeo Legal Ah, por que que ele não perde vidro? Só anotar Agora eu sou Tadinha, Amanda O menino O menino não vai me salvar Ele faz Vai Não vai não Eu não confio nele não Ele não me salvou nem o Claudio Claudio, tu confia no garoto? Ele te salvou sim Mas não vai me salvar E Claudio Por que você fica falando aí O Pedro sabe O Claudio nosso O Claudio meu time Só pra gente ganhar E eu vou morrer Adeus, Pedro Adeus Canta a música da Frozen Let it go Let it go Na verdade eu não estou livre Eu estou Congelada Porque eu sou muito É mesmo Cadê o menino, hein? Vai ter vingança Claudio, bora Eu vou organizar uma vingança Cadê o menino? Não sei Não sei Olha, Amanda Nossa A luz tá azul Uau A minha luz tá azul? Eu passei perto dele, né? Ele tá onde, aqui? Tá bom, né? Deixa eu ver aqui Ah, tá vazio Será que ele tá na sala que eu spawnei? E qual sala que você spawnei? Essa daqui Deixa eu ver Uai Ai, gente Eu acho que qualquer hora Pera Eu vi ele se abaixando Ai, nossa Tô triste com o garotinho Ganha, garoto Cadê ele? Pra onde que ele foi? Nós temos que ganhar Você ganha Ele vai o olho pro ar Calha, cala a boca Mas daquela sala pequena? Não Ou da maior? Ai, jogou aqui Ai, meu Deus Que a câmera não virou O menino Para quieto Meu Deus do céu Ai, tem conflita Ele tá na sala dos servidores? É, ele tá na sala dos servidores Sim Por que ele tá no servidores? Sério Ele deve ter vindo pra cá, né? Por ali Ah, garotinho Ele já saiu daqui, né? Ah, já saiu Ah Meu Deus Como eu tô calada Porque eu tô Eu sei de alguma coisa Eu não vou conseguir ganhar Não vai Mas aí ele também perde Ele voltou pra aquele, né? Cláudio? É Cala a boca Tu quer que a gente perca, é? Ah, vocês já perderam É Mas não vai ganhar pela gente É, mas aí quem ganha é ele Pois é Cadê ele? Não sei Cadê ele? Aquele garoto Ele tá no mapa Ele tá no mapa É É, só que eu não conheço o mapa Aham Não conheço assim direito, né? Eu não Só que não Eu quero procurar cinema E eu vou Eu quero procurar o meio E eu vou Eu quero procurar o meio Não Não vou procurar E eu acho ele Ah, ele fechou a porta Fechou Ele é esperto Mas pra quem é level 1 Ele é muito pro, gente Esperto Será que a gente já tinha jogado Em muita conta? E ele também Esquimbe ele, né? Vai ver Ah, eu tô vendo ele ali Pelo buraquinho, pessoal Aí, olha Aí eu disfarço assim, olha Aí eu vou Pedro, mas vai ver sua luz Ele já tá Sua truque Tá por aí? Mó Mó, Pedro Você não tem que ir, não? Eu tenho Pois é Usa Ah, mas ele buga Fica me dando muito a lé Ele saiu, né? Esses buraquinhos Eu queria tampar esse buraquinho Ele foi pra porta Do buraquinho Pessoal, eu vou tentar pegar Ele aqui, tá? Pessoal